Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando os módulos de português do Enem e estamos especificamente na aula de concordância verbal número 4. Portanto, se você está assistindo essa aula aqui e não assistiu a 1, a 2 e a 3, eu peço para você voltar e assistir elas, ok? Antes de assistir essa daqui, porque senão você vai ficar meio perdidão, cara. Não vai ser tão legal. Então, assim, para você ter o conteúdo integral de tudo que a gente falou aqui, que é um conteúdo bem grande, assim, né? Então, para você ficar por dentro de tudo, assistir todas, vai ser melhor para você, beleza? Então, prosseguindo, né? A gente já falou de sujeito simples, sujeito composto, seus casos particulares. Agora, nós vamos falar sobre outros casos, né? O verbo e a palavra C. Dentre as diversas funções exercidas pelo C, há duas de particular interesse para concordância verbal, sendo elas A, quando é índice de determinação do sujeito e B, quando é partícula apassivadora. Bom, quando o índice de indeterminação do sujeito, quando o índice de determinação do sujeito, o C acompanha verbos intransitivos, transitivos indiretos e delegação, que obrigatoriamente são conjugados na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Ó, precisa-se de governantes interessados em civilizar o país. Confia-se em teses absurdas. Era-se mais feliz no passado. Olha só, gente, por que a gente fala que é índice de indeterminação do sujeito? Porque essas frases não têm sujeito, tá? A gente não sabe, é um sujeito indeterminado. E pra isso serve esse C aqui, tá? Ele é especificamente pra quê? Pra gente falar de maneira geral, né? Quando a gente fala precisa-se de governantes interessados em civilizar o país, a gente tá falando de quem? A gente tá falando de precisa-se, numa maneira geral, o povo precisa, tá? Confia-se em teses absurdas. Também, olha, o povo confia, né? É aquilo, você não tem a cara de quem confia. Você tá falando de maneira geral, você tá generalizando. Por isso, indeterminado, tá? A gente não sabe, a gente não tem como determinar quem são essas pessoas, né? Era-se mais feliz no passado? Quem era? Eu não era. Eu sou mais feliz agora. Eu acho que é o melhor momento pra ser feliz, inclusive. Então, quem era essa pessoa que era mais feliz no passado? Vai saber. É indeterminado, né? Outro caso que a gente usa, aluga-se. Né? Precisa-se, já tá aqui, né? Quando você fala lá, precisa-se de secretária, né? Aluga-se este apartamento. Então, sempre na terceira pessoa do singular, porque o sujeito indeterminado, ele sempre vai ser ele, né? Vai ser um ele, né? Mesmo que seja no plural, mesmo que seja global essa coisa, mesmo que seja generalizado, a gente sempre usa ele, terceira pessoa do singular. É sempre ele, né? Precisa, confia, era, né? E você pode ver que encaixa ele em todos, ó. Ele precisa, ele confia, ele era. Apesar de, tá? Vou apagar aqui pra vocês não confundirem, da gente não ter, não é uma elipse, tá, gente? Porque, olha só, não confunda o sujeito, né? Partícula indeterminante, né? Do sujeito indeterminado aqui, ó. Isso é o sujeito. O C é o sujeito. Nós não, não é aquele caso que a gente tem aqui um sujeito elíptico, né? Aquele elezinho que tá guardado, escondido aqui, que a gente não sabe. Não, tá? Escreve-se na terceira pessoa, sempre, né? Mas o sujeito é o C, que é o sujeito indeterminado. É pra ser assim mesmo, ponto final. Não tem, não tem por que ter sujeito, beleza? Porque a gente quer essa ideia de coisa geral, generalizada, ok? Quando o pronome apassivador, o C, acompanha verbos transitivos diretos, né? E transitivos diretos e indiretos na formação da voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Vamos entender isso. Construiu-se um posto de saúde. Construíram-se novos postos de saúde. Não se pouparam esforços para despoluir o rio. Não se devem poupar esforços para despoluir o rio. Então, olha só. Quando o pronome apassivador, né? Agente da passiva. Se acompanha os verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos na formação da voz passiva sintética, né? Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Então, olha só. Olha só. Construiu-se um posto de saúde. O sujeito, nesse caso aqui, gente, é um posto de saúde. E esse C aqui, olha, é o agente da passiva, né? Porque o que poderia ser dito aqui? Foi construído um posto de saúde, certo? Vocês lembram? A agente da passiva, você inverte de maneira que o sujeito, né? Ele é passivo. A ação age sobre ele. Então, construiu-se um posto de saúde. Ao invés de um posto de saúde, foi construído, né? Construíram-se novos postos de saúde. Então, olha aqui, ó. O verbo concordando com ele, de novo, ó. Construíram, né? Novos postos de saúde. O C é o agente da passiva, né? É quem construiu, mas a gente nunca vai saber quem foi, tá? Então, não se pouparam esforços para despoluir o rio. Então, olha só. Não se pouparam o quê? Porque esforços, tá? No plural, né? Pouparam. E o C, né? Agente da passiva. Não se poupou, não foi poupado o esforço. Não foram poupados esforços. Não se poupou. Então, quem? Também continua uma ideia global. A gente continua sem saber quem é esse agente da passiva, né? Mas é uma coisa generalizada, né? Não se pouparam esforços para despoluir o rio. A gente vai pensar em quem? Ah, quem que é o responsável por despoluir o rio? A prefeitura? O governo? Ah, então a gente vai pensar que pode ser o governo aqui. Mas tem algo de indeterminante também nessa agente da passiva. A gente não precisa necessariamente saber quem é o agente da passiva, ok? Não se devem poupar esforços para despoluir o rio, olha. Não se devem poupar, de novo, né? Esforços. Então, olha. Devem poupar, aqui a gente tem uma locução verbal, né? O verbo auxiliar, né? Que é o devem e o poupar, que é o verbo principal da oração. Então, não se devem poupar. Mais uma vez aqui, ó. O agente da passiva, né? Que é o C. Agora, o verbo C. Então, vamos mudar. A gente estava falando da partícula C. Agora, a gente está falando do verbo C. Acrescenta um Rzinho aí. A concordância verbal se dá sempre entre o verbo e o sujeito da oração. No caso do verbo C, essa concordância pode ocorrer também entre o verbo e o predicativo do sujeito. O verbo C concordará com o predicativo do sujeito quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo e o. E o predicativo estiver no plural. Então, vamos lá. O verbo concordará com o predicativo do sujeito quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo e o predicativo estiver no plural. Olha só. O predicativo do sujeito. O predicativo é tudo que é relacionado ao sujeito, gente. O predicativo do sujeito é relacionado ao sujeito. Então, olha só. O isso aqui não está sendo completado por esse predicativo? Isso o quê? Lembranças inesquecíveis. Então, olha só. O isso é singular, mas as lembranças inesquecíveis são plural. Então, o verbo ser, são, vai concordar com o predicativo do sujeito. Lembranças inesquecíveis que estão no plural. Outro exemplo. Aquilo eram problemas gravíssimos. Olha só. Problemas gravíssimos, né? Era o quê? Era aquilo. Aquilo eram problemas gravíssimos. Então, esse aquilo, ele é singular, mas o seu predicativo, problemas gravíssimos, está no plural. Então, olha aqui o verbo no plural. Eram, aquilo eram problemas gravíssimos. Outro exemplo. O, aqui o O, o Ozinho. O que eu admiro em você são os seus cabelos compridos. O que que admira? Olha, o que que é esse O? São os seus cabelos compridos. Então, o que eu admiro em você são o quê? São os seus cabelos compridos, que está no plural. Portanto, o verbo ser vai concordar com esse predicativo do sujeito. Seus cabelos compridos. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, e o predicativo for um substantivo no plural. Vamos lá. Nosso piquenique foram só guloseimas. Olha só. Sujeito, nosso piquenique. Guloseimas, só guloseimas. Predicativo do sujeito, está no plural. Mesmo exemplo. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas. Coisas, tá gente? E o predicativo for um substantivo no plural. E aí, vai ser, né? Vai ser no plural. Então, olha só. Nosso piquenique, sujeito. Nosso piquenique foram o quê? Só guloseimas. Então, fica estranho, né? A gente diria, nosso piquenique foi. Só que como o predicativo do sujeito, né? O que caracteriza o nosso piquenique, está no plural. O nosso piquenique foi caracterizado pelo quê? Por muitas guloseimas. A gente só comeu guloseimas, né? Então, o nosso piquenique foram só guloseimas. Então, o foram está diretamente relacionado ao predicativo do sujeito. Só guloseimas. Que está no plural. Ok. Sua rotina eram só alegrias. O mesmo exemplo, né, gente? Olha só. Só alegrias está no plural. Sua rotina é singular. Mas, como o predicativo do sujeito é um substantivo no singular, né? Alegrias. Só alegrias. O verbo vai concordar com o predicativo. Ok? Eram. Se o sujeito indicar pessoa, o verbo concorda com esse sujeito. Tá? Então, olha, é diferente do outro, né? Que a gente está falando de coisas, olha. Quando se referir a coisas, tá? O substantivo vai concordar com o substantivo no plural. Quando se referir a pessoas, o verbo concordará com esse sujeito. Então, olha só. Gustavo era só decepções. Nós temos aqui também o predicativo do sujeito aqui, ó. Aqui, ó. E elas estão no plural. Só que a gente não está mais falando sobre coisas, né? Porque antes a gente falou nosso piquenique, sua rotina. Agora, a gente está falando de pessoas. Então, quando for assim, o verbo vai concordar com a pessoa. Com, olha. Com o sujeito, né? Minhas alegrias é esta criança. Né? Essa aqui até soou estranho. Se tivesse invertido, talvez soasse um pouquinho mais fácil de compreender, né? Mas dá para entender também. Minhas alegrias é esta criança. Ok? Observação. Admite-se a concordância no singular quando se deseja fazer prevalecer um elemento sobre o outro. Então, vamos lá. A vida é ilusões, né? De acordo com esse exemplo, a gente diria a vida são ilusões, né? Mas, né? Como a gente quer fazer as ilusões serem mais fortes, ferindo ali no peito, essas ilusões? Oh, meu Deus. Quantas ilusões? Então, como a gente quer que as ilusões sejam, né? Essa coisa ferida, sentida nessa frase, a gente fala, a vida é ilusões. E aí você sabe que, pá, nossa, isso é verdade. Então, a vida se resume a isso. De acordo com esse cara aqui. Para mim, não. Então, a vida se resume a isso. Então, a vida é. A vida é ilusões. Eu sou mais do tipo do Beline, assim, né? Benine. A vida é bela, na minha opinião. Mas, cada um tem a sua... Então, tem gente que acha que a vida é ilusões, né? O Benine e eu achamos que não. Que a vida é bela. Lembrando que todas essas alternativas aqui, que a gente está olhando, B, né? Quando o sujeito estiver no singular. A, quando o sujeito for representado pelos pronomes, isso. Isso tudo está relacionado a isso aqui, ó. O verbo concordará com o predicativo do sujeito. Tá? O verbo concordará com o predicativo do sujeito. O verbo ser. Vamos lá. O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito quando o sujeito for pronome interrogativo, que ou quem. Por exemplo, quem são esses papéis? Que são esses papéis? Olha aqui o predicativo do sujeito. O que, olha. Você pode ver que o que, ele é singular. Na verdade, o que, ele é indefinido. Desculpa, ele não é singular, tá? O que, ele serve para plural também. Mas, o mais importante é que esse ser aqui, ó. Esse verbo ser, são. Ele está concordando com o predicativo. Esses papéis. Aqui, ó. Quem são? Quem são aquelas crianças? Aquelas crianças, predicativo do sujeito, né? Concordando aqui com o verbo. São. Aliás, o verbo está concordando com elas porque é o predicativo do sujeito. Quem são aquelas crianças? O verbo ser irá concordar com o predicativo do sujeito quando? Como impessoal, na indicação de horas, dias e distâncias. O verbo ser concorda com o numeral. Então, olha só. Acabou aquele caso lá. Desculpa. Então, como impessoal, o verbo ser sendo impessoal agora, gente. Ele não tem um sujeito, tá? Então, como impessoal, na indicação de horas, dias e distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Então, olha. É uma hora. São três da manhã. Eram vinte e cinco de julho quando partimos. Tá? Então, essa é moleza, né? O verbo ser, impessoal, ele vai concordar com o numeral. Três é plural. Um é o quê, gente? É singular. Então, quando a gente vai perguntar, quando a gente vai dizer pro nosso amigo que, falar que é uma hora da tarde, é uma hora da tarde, né? Na verdade, quando a gente for escrever, se você quiser falar também, são uma hora da tarde, você pode falar. Não tem problema. Mas o correto é, é uma hora da tarde. É meio-dia, né? Agora, se você quiser falar, são treze? São treze horas? Beleza. São doze horas? Beleza também. Eram vinte e cinco de julho, tá? É... Quando a gente vai falar aqui, gente, olha só. Quando a gente fala data, se a gente for falar direto o numeral, vai concordar com o numeral. Né? Era um... Era primeiro de abril, né? Mas aí a gente pode falar também assim, ó. Era... Dia... Vinte e cinco. De junho. Julho. Olha só. O verbo vai pro singular por quê? Porque ele tá concordando com o dia. Beleza? Mas se não tiver esse dia aqui, tem que concordar com o numeral, tá? Saiba que, na indicação de dia, o verbo ser admite as seguintes concordâncias. Olha só, eu acabei de falar disso. No singular, concorda com a palavra explícita dia, tá? Então, olha só. Hoje é dia quatro de março. Por quê? Porque ele tá concordando com a palavra explícita. Ela tá escrita ali, né? Então, é. Olha. O verbo está no singular. No plural, concorda com o numeral, sem a palavra explícita dia, né? Quando a gente fala, eram vinte e cinco de julho, a gente tá querendo dizer que a palavra dia tá guardadinha ali. Olha só. Hoje são quatro de março, né? Só que a palavra dia tá aqui, ó. Ela tá implícita. Ela tá elíptica. Né? É uma elipse. Se o dia tivesse explícito, seria hoje é dia quatro de março. Né? Como não tem esse dia, ele está implícito, a gente concorda com o numeral. No singular, concorda com a ideia implícita de dia. Implícita, né? Hoje é quatro de março. Então, olha só. A gente pode fazer essa construção. Não é muito comum. Já aviso pra vocês, tá? As pessoas geralmente dizem, hoje são, ou hoje é dia. Né? Mas, na oralidade, acredito que hoje é quatro de março, é possível. Na escrita que é mais difícil, tá? Mais complicado. Quando o sujeito indicar peso, medida, quantidade e for seguido de palavras ou expressões como pouco, muito, menos de, mais de, etc. O verbo fica no singular, olha só, gente. No singular, hein? Vamos guardar isso. Cinco quilos de açúcar é... É mais do que preciso. Né? Então, o verbo está no plural, apesar de serem cinco quilos. Três metros de tecido é pouco para fazer seu vestido. Então, olha só. Plural, mas o verbo fica no singular. Duas semanas de férias. Duas semanas. É muito para mim. Ô, meu Deus. Por que, gente? Férias, coisa boa. Né? Então, olha só. Quando a gente falar de quantidades, ó. Indicar peso, medida, quantidade, for seguido de palavras ou expressões como pouco, muito, né? Isso aqui é importante, olha. Pouco, muito, menos de, mais de. Por isso que fica, tá, gente? Olha só. Mais do que preciso, pouco, muito, tá? É isso que faz o verbo ficar no singular. Quando um dos elementos, sujeito ou predicativo, for pronome pessoal do caso reto, com este concordará o verbo, né? Vamos entender. No meu setor, eu sou a única mulher. Aqui os adultos somos nós. Então, olha só. O caso reto, né? Qual é o caso, os pronomes do caso reto, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Beleza. Beleza. Então, quando aparecer, ó. Quando um dos elementos do sujeito ou predicativo for um pronome pessoal do caso reto, for um desses aqui, ó. Qualquer um deles. Este concordará o verbo. Então, meu setor, eu. Eu o que? Sou. Eu sou a única mulher. Aqui os adultos somos o que? Nós. Então, nós somos. Observação. Sendo ambos os termos, sujeito e predicativo, representados por pronomes pessoais, o verbo concorda com o pronome sujeito. Então, vamos lá. Eu não sou ela. Ela não é eu. Então, olha só. Quem é o plural? Quem é o sujeito aqui? Eu. Eu o que eu não sou? Por que eu sou o sujeito aqui, ó? Porque o verbo está relacionado a mim. Eu não sou ela. Então, olha. A gente tem o sujeito com pronome reto e o predicativo também. Então, para não ficar na dúvida, você vai concordar com o sujeito, tá? Nesses casos, sujeito. Aqui o inverso, ó. Ela não é eu. Então, olha. Dessa vez, ela que é o sujeito. E eu sou o predicativo do sujeito. O que ela não é? Eu, né? Então, vai concordar com ela. Ok? G. Quando o sujeito for uma expressão de sentido partitivo ou coletivo e o predicativo estiver no plural, o verbo ser concordará com o predicativo. Então, peraí. Olha, partitivo, gente, é aquilo que fala de parte, né? Então, nós temos aqui a grande maioria no protesto eram jovens. Então, quando o sujeito for uma expressão de sentido partitivo, né? Nós temos aqui o sujeito ou coletivo e o predicativo estiver no plural, jovens, predicativo, olha. O verbo ser concordará com o predicativo. Então, olha só. A grande maioria no protesto eram o quê? Jovens. Então, ele vai concordar com o predicativo, tá? A grande maioria é o sujeito, mas a gente quer concordar, nesse caso, com o predicativo do sujeito. Ok? Então, se estiver no plural. Se não estiver no plural, a gente concorda com, deixa no singular mesmo, tá? Então, olha. O resto foram o quê? Atitudes imaturas, né? Esse é o predicativo. Então, foram, né? Tá concordando com quem? Com o predicativo do sujeito, tá? Se fosse no singular, a gente ia deixar o verbo no singular. Posso falar. O resto foi esquecido. O resto foi esquecido. Beleza? Verbo parecer, né? Então, já terminamos o verbo ser, vamos entrar no verbo parecer. O verbo parecer, quando seguido de infinitivo, permite duas concordâncias. Vamos ver. A. Ocorre variação do verbo parecer e não se flexiona o infinito. Vamos, o infinitivo, desculpem. Exemplo. Alguns colegas pareciam chorar naquele momento. Então, o chorar, o infinitivo, ele vai continuar, né? Infinitivo. E o pareciam vai concordar com alguns, né? Alguns colegas pareciam. Então, o verbo parecer, quando seguido de infinitivo, né? Ele tá numa locução verbal. Pareciam chorar, né? Então, ele flexiona, ele sempre vai flexionar e o infinitivo vai continuar. Então, ocorre a variação do verbo parecer e não se flexiona o infinitivo. Beleza. Letra B. A variação do verbo parecer não ocorre e o infinitivo sofre reflexão. Então, você pode fazer as duas, as duas construções. Então, alguns colegas pareciam chorarem. Então, olha só. Ele vai ficar no singular. É estranho, né? Ele vai ficar no singular. E quem vai pro plural concordar com o sujeito é o infinitivo que tá acompanhando ele, olha. Parecia chorarem. Tá? Bem estranho, mas é assim mesmo. Então, olha só. Vamos seguir no que a gente já sabe fazer. Isso daqui é muito mais simples, né? Alguns colegas pareciam chorar naquele momento. Eu, por mim, eu continuo fazendo isso aqui. Porque é mais simples, já tá batido. Não arrisquem numa coisa que vocês talvez possam se confundir. Eu não vou arriscar. Beleza? Observação. A primeira construção é considerada corrente enquanto a segunda é literária. Olha só. A segunda, né? Ela é mais uma coisa mais poética que não tá no nosso alcance, assim. É até meio... É estranho, né? A gente fica... Parece que não tá errado. Atenção. Com orações desenvolvidas, o verbo parecer fica no singular. As paredes parece que tem ouvidos, tá? Essa daqui é... As paredes... Parece que as paredes tem ouvidos. Essa daqui é simples pra gente. As paredes parece que tem ouvidos, né? Porque o tem que tá concordando com as paredes. Olha, esse tem com o chapéuzinho aqui, ó. Com circunflexo. Que é o tem com acento diferencial. Que é o tem do verbo, né? Esse acento não foi perdido, gente. O verbo tem, o verbo vem, continuam no plural com acento. Tá? A expressão haja vista. A expressão haja vista admite as seguintes construções. A expressão fica invariável, seguida ou não de preposição. Por exemplo. Haja vista as lições dadas por ele, né? Igual a por exemplo. Por exemplo, as lições dadas por ele. Haja vista aos fatos explicados por esta teoria, né? Atente-se. Então, olha, a expressão fica invariável, seguida ou não de preposição. Então, haja vista, gente, é invariável nesse caso, tá? Olha, ela fica fixa, independente de estar acompanhada de plural, né? E da preposição, ok? O verbo haver pode variar, desde que não seguido de preposição, considerando-se o termo seguinte como sujeito. Então, olha só. Haja vista os exemplos de sua dedicação. Então, aqui, como a gente tem preposição, né? Olha só. Haja vista as lições dadas. Haja vista aos fatos. Aqui, haja vista os exemplos, né? Desde que não seguido de proposição. Haja vista os exemplos de sua dedicação, né? Que significa vejam-se, ok? Então, aqui, nesse caso, pode variar. Desde que não seguido de preposição. Tá? Esse os aqui é um os do... Que é o artigo. É o artigo de os exemplos. Exemplos. Tudo bem? Bom, é isso. Finalmente, nós chegamos ao fim da nossa aula de concordância. Peço, mais uma vez, que vocês assistam a sequência inteira na ordem, ok? Obrigada e até a próxima. E aí O artigo de os exemplos